Começa agora o programa Coisas Boas da Baixada. Boa noite, está entrando lá mais um programa Coisas Boas da Baixada, aqui pela rádio Roquete Pinto 94FM, a rádio do Rio. Nós estamos novamente aqui com Matheus e João Oscar, que fazem parte da Pastoral da Juventude da PJ, da Diocese de Nova Iguaçu, mandando um grande abraço para o nosso bispo Dom Luciano, uma pessoa que a gente tem profunda admiração, profundo respeito. Neste ano, a Diocese de Nova Iguaçu, ela celebra, lembra, o centenário de Dom Adriano Hipólito, que foi uma pessoa de grande importância para a garantia, para a promoção e defesa dos direitos humanos de Nova Iguaçu. E aí, João, eu queria que vocês dessem uma boa noite e falasse um pouco da história de Dom Adriano, e qual é a ideia da Diocese de resgatar essa história? Boa noite, boa noite, Baixada, boa noite, Pastoral da Juventude, boa noite, Dom Luciano. Dom Adriano, para a gente, como história, como bispo, é motivo de alegria e de esperança. Ele, que foi um promotor dos direitos humanos na Baixada, e a Pastoral da Juventude, ela acompanha essa promoção dos direitos humanos e vai acompanhando toda a história de Dom Adriano, desde a luta contra a ditadura militar, da bomba que jogaram na catedral tentando matar ele, do sequestro e deixaram ele nu, e toda a sua história carregada de muita profecia e muita fé, que nesse ano, no centenário, nós já realizamos a missa de abertura desse centenário. Foi lançada também uma revista, né, com o histórico, né, do Dom Adriano, né, no dia. A revista Caminhando, com os 100 anos, e tem uma equipe trabalhando toda para a construção desse centenário, onde a Pastoral da Juventude quer se fazer presente, porque o Dom Adriano, ele também é a nossa história, ele também faz parte da gente. É, eu queria destacar, por exemplo, a gente, na vivência da Concausa como centro de referência, foi interessante, a gente está em outros estados do Brasil, e quando a pessoa fala, ah, você é de Nova Iguaçu, ah, não, Dom Hipólito, não, a gente foi acolhido, a gente teve uma referência, a gente, cito o Gil Ney Viana, que, não sei se eu te mandei essa entrevista, deu um depoimento belíssimo sobre o Dom Adriano, e eu fiquei muito emocionado, a gente entrou onde guardava os arquivos de Memória e Verdade da Secretaria de Direito de Mães da Presidência, botei a câmera para filmar, né, e eu estava conversando com ele sobre o movimento de Memória e Verdade, e eu falei, eu gostaria que ele faça um pouco de Dom Hipólito, ele falou que quando ele esteve na Frecaneca, que ele foi, fez a greve de fome na Frecaneca, ele foi um dos cabeças pela greve de fome favorável à Lei da Anistia, 79, que Dom Adriano os visitava, e ele falou que até a Associação de Moradores da Baixada os visitavam lá, durante esse período. e a referência que ele faz várias vezes, eu repito essas frases, que o Jonei, que foi ex-guerrineiro, foi um militante, passou dez anos preso pela ditadura, passou sete anos em Linhares e três anos aqui na Frecaneca, então ele tem um depoimento muito bonito, que eu vou botar, inclusive um trecho desse depoimento agora aqui, no ar para o pessoal escutar. Quando eu estava preso, lá na Frecaneca, já foi num período onde a ditadura já estava começando aquele processo de extensão lenta e gradual. Então, existia uma tolerância da ditadura para a visitação dos presídios. Então, o Dom Hipólito visitou o presídio, o Dom Hipólito, o Cedereu, e foi muito importante, porque o Dom Hipólito, o Dom Eugênio, que era o Cadeal, ele era um tanto conservador, para não dizer muito, e o Dom Hipólito, ele era um perfil, assim, de muito popular, de muito trabalhar a base, da igreja, das comunidades, para dali você fazer o processo de evangelização, de construção da militância da igreja, e do fazer a igreja, de ser a igreja. Então, era uma visão diferente. Então, nós que tínhamos um respeito muito grande para o Dom Hipólito, então, sempre tivemos uma relação muito boa. Mas não era só o Dom Hipólito, ali tinha uma igreja, você entendeu? Uma igreja católica, que ela tinha relação com os movimentos populares, inclusive com o movimento operário, você entendeu? Que ele conectava com o Dom Valdir, lá em Volta Redonda, na ESO, que era um outro bispo também que nos visitava, com quem a gente mantinha um diálogo, e mantinha uma inspiração, você entendeu? Então, você tinha uma... E naquela ocasião, mais do que hoje, a Baixada era muito... muito pouco... olhada pelos governos. Na verdade, o conceito de Baixada naquela época era lugar de matadores, lugar de miséria, lugar de droga, lugar de bandidagem. Era um conceito muito negativo, na grande 70, você entendeu? E veja bem, ali, onde se dizia que se vivia nessa miséria moral, ali tinha uma construção de alto conceito moral, humanístico, filosófico, espiritual, religioso, por a igreja, representada por Dom Andrani Porto. E veja bem, ele era uma referência, não só pelo que ele falava, aliás, ele era uma referência mais pelo que ele fazia do que pelo que ele falava. É a característica dele. Você entendeu? O que eu percebo, pelo menos, pela distância que eu tive de perceber. não é tanto pelo que ele falava, é pelo que ele fazia. Aquele tipo de gente que é o pastor que anda junto com as suas ovelhas, que caminha, você entendeu? Então, eu acho muito relevante. Vou contar duas coisas que eu acho fundamental. Uma é que quando começa a luta da anistia, a igreja de Dom Andrani Porto foi uma peça fundamental para apoiar a luta da anistia na Baixada, lá em Nova Iguaçu. Você entendeu? Então, os Centros de Direitos Humanos de Nova Iguaçu, ele era parte do movimento pela anistia na Geral e a Seita. Entendeu? E os Centros de Direitos Humanos, da cidade, com Paulo, você entendeu? E outros, você entendeu? Paulo, Enoque, eles nos visitavam na cadeia, tinha um diálogo muito forte, uma interação, e eles nos contavam o trabalho que eles faziam lá. Depois, nós passamos a receber até a associação de moradores de lá, que tinha esses contatos, o pessoal de Xerém, entendeu? Você entendeu? Você vai bem que era, vamos dizer assim, a periferia da periferia do Rio de Janeiro. Entendeu? Que o movimento político, ideológico, de esquerda, do Rio de Janeiro, não tinha capacidade de ter uma percepção exata da contradição que se desenvolvia lá, e nem tinha um domínio daquilo. Então, a esquerda de lá nasceu lá mesmo. E o Dom Impólito foi fundamental para criar um ambiente favorável que surgisse nossas novas lideranças. Em função exatamente desse papel histórico do Dom Impólito, que a repressão lhe atacou. E atacou, veja bem, eles não tiveram a coragem de lhe assassinar. Não tiveram. mas tentaram desmoralizá-lo. Entendeu? Mostrar que na sua humildade que era genuína, não era artificial, entendeu? Eles queriam provar primeiro que ele era nada. Entendeu? Com a prisão e com aquela pantomina que eles espantaram com ele. Entendeu? Mas, segundo, desnudá-lo, literalmente, entendeu? Para falar você não tem poder. Entendeu? Quer dizer, e tentar que as pessoas mal informadas que não conheciam direito acharem que ele, na verdade, era como se fosse uma falsidade. Na verdade, queriam destruir não apenas o homem, mas o mito. O mito do pastor que não se afasta de suas ovelhas mesmo na diversidade. Então, essa coisa simbólica de Dom Hipólito se é nu, pintar de vermelho, soltá-lo nas ruas, ameaçar de Ossésio, colocar bomba, aquela coisa toda, eles, você viu que eles não tiveram coragem de matá-lo. E poderiam ter feito. Porque eles mataram outros pais. Você entendeu? Mantaram o Bonnier, mataram o Henrique, o companheiro de Dom Helda, mataram outros, você entendeu? Mas eles tentaram desmoralizá-lo. Porque é o seguinte, é aquela história, as pessoas têm uma identidade material, mas têm uma identidade espiritual, têm uma mística, que envolve aqueles que constroem na caminhada, certo? E é isso que eles queriam destruir. Porque destruindo isso, você tirava referências místicas de uma nova igreja, as referências políticas, no sentido de políticas de modo de operar o interesse público, de modo de lutar pelo interesse público, que eram as coisas comunitárias, que eram muito fortes lá naquela época. Então, e aí é que está o negócio, resistiu, ele resistiu, resistiu. E é diante dos poderosos e atrabiliários e violentos, perpetradores de crime, de violação de direitos humanos, quem resiste vence. E ele venceu. E eu acho que vocês que trabalham lá na Baixada, trabalham em Nova Iorçã, o Dom Impólito é um símbolo. É um símbolo que a gente não pode, é uma bandeira. Você entendeu? Se nós queremos fazer de memória da luta da Baixada, Dom Impólito, é uma bandeira que tem aqui bem alta. Voltando aí, nós escutamos o nosso companheiro Juney Viana, de saudade dele, há tempo que a gente não vê. A gente se encontrava sempre lá na Estrela de Direitos Humanos e pelos encontros de memória e verdade, pelo Brasil afora. A gente esteve com ele na UAB, de um dia de fora, e ele ficou em Linhares, próximo da linha de fora. Ele falou, eu sou praticamente um cidadão de Minas Gerais. Fiquei sete anos aqui, então me considero um cidadão daqui. Mas, assim, o que você acha que foi o impacto de Dom Adriano para a Baixada Fluminense nesse período tão duro em que ele assume, em 66, se não me engano, a 66, a Diocese Nova Iguaçu, no auge dos grupos de extermínio, que são anteriores mesmo, está aí, o livro sempre remete do professor José Cláudio Alves de Barão do Extermínio, que registrou-se de maneira muito competente, nos primeiros estudos sobre esse assunto. E a associação, depois desse grupo de extermínio, que começou a se plantar gente, tinha que se controlar essa gente, com a ditadura, inclusive, militar, alguns falam empresarial, militar, como o nosso amigo Juiz João da Nascena. E qual foi esse papel do Dom Adriano que vocês encaram para garantir os direitos desse período de 60, 70 e 80? Principalmente da formação dos movimentos sociais, do apoio dos movimentos sociais, ali no começo da década de 80 também. Referente à pastoral de juventude, a memória dele ajudou muito na construção da identidade da pastoral dentro da diocese. Eu lembro muito bem no primeiro encontro que a gente teve aqui na nossa diocese, primeiro encontro de diocese da pastoral de juventude, e o padre Renato Quiera, que é o padre do casado menor, falou muito, falou de uma maneira muito bonita sobre o Dom Adriano, falou que o Dom Adriano gostava de sentir o cheiro do pobre, gostava de abraçar, por mais daquilo que ele seja um morador de rua, uma condição, que podia estar com o cheiro ruim. Nos 10 anos de diocese, lembra daquele vídeo que celebrava os 10 anos, os depoimentos do padre Costanzo Bruno, de tantos outros, eu fiquei com o padre Agostinho também, que faleceu, mas não tem um grande militante também. Geraldo Lima, inclusive, foi na... foi falar sobre o Dom Adriano no... na Alerj, não, como é que era? Comissão da Verdade, ele falou sobre o Dom Adriano. Eu não sabia disso, foi? Caramba, porque ele tem que resgatar isso. Tem no YouTube o vídeo, se não me engano. Tem? Ah, vamos buscar isso daí. Vamos buscar isso daí. E, assim, a nossa opinião, engraçada, a gente não teve, de início, o Dom Adriano como uma figura por as pessoas da concausação do Alexandre Paiva não serem oriundas exatamente da Igreja Católica, não é um movimento sujo dentro da Igreja. Quem tem uma formação dessa é o Alexandre, o professor Alexandre. Mas, com o decorrer do tempo, eu fui fora do Rio, engraçado. Aí, como é que a gente é mal educado? Literalmente. Somente com reconhecimento de fora, que a gente começa a dar valor ao que é de dentro. A cada vez mais que eu conheci gente de fora, que foi, que se escondeu na casa de oração da posse, que foi acolhido do sei porquê, que deram uma passagem para mandar lá para o interior do Brasil para não ser morto, torturado e morto ou desaparecido. E citava o Dom Adriano, além do outro lado da construção, da atenção dos mais pobres, que a gente foi vendo a importância contra o movimento social de ter esse ícone. Porque, eu acho que a gente foi os primeiros leigos a fazer uma homenagem externa em 2010, em agosto de 2010 ao Dom Adriano. E, na época, o que me provocou isso foi o e-mail que eu recebi e eles queriam fazer um museu em homenagem ao Tonório Cavalcante, que foi um político chefe de grupos terminos, de Caxias, um grileiro de terras. E, como é que a Baixada pode ter um ícone como Tonório Cavalcante e passar a batir numa figura como o Dom Adriano? A gente não pode ter essa... então, aí a gente adotou meio como uma responsabilidade. E, volta e meia, a gente já fez, fizemos uma audiência pública na Câmara de V2 de Nova Iguaçu, participamos de várias atividades, rodas de conversa, fizemos no aniversário da ditadura uma exposição que tinha um trecho dedicado, alguns banners, dedicado à ação de Dom Adriano e à repressão que ele sofreu. Inclusive, eu levei o geneviano e ele achou uma coisa interessantíssima, uma ameaça a Dom Adriano num postal em russo. Alguém arrombou um medito de um postal russo e soviético, de um postal escrito lá com silírico e soviético e mandou lá um péssimo 79 para você que seja nosso ano o confronto final e eu fiquei bolado com o cara do cara. Você imagina o cara, na verdade, eu tirei foto disso, guardei, não podia retirar dali e o Juley atentou para esses detalhes. Então, assim, eu acho que esse marco vocês têm que demonstrar para os mais jovens, inclusive, era só, nós não temos só o Tenório que é o Alcante, nós não temos o Getúlio de Moura que também era outra figura defasta da política da Baixada Fluminense naquele período de boom da Baixada Fluminense que é de 40 para cá. Eu acho e a igreja certa novamente no seminário de Dom Adriano não sei se tem agenda para esse ano, João, o que tem mais ou menos programado para acontecer? Então, nesse ano sentou uma equipe para conversar sobre isso. A princípio, datas eles não divulgaram, mas eles proporam circular toda a diocese de Nova Iguaçu com banners e materiais e materiais mostrando a história de Dom Adriano Hipólito. Assim que eles falarem, já pode vir, com certeza a gente vai estar tendo roda de conversa, vai estar lembrando e fazendo memória de Dom Adriano na Baixada Fluminense. Mas, quanto ao Dom Adriano, você falou com a juventude, ele deixa um legado que dá a questão da importância de pastoral da juventude ter o cuidado com aquele que é menos favorecido. E aí, por consequência, os jovens, que são aqueles que acabam sendo muito mais as vítimas da violência. As vítimas da violência. Das violações e da violência no contudo, né? Então, como um marco também para ser um rancho da própria juventude, buscar direitos para a própria juventude. Então, ele deixa esse legado para a gente e para a gente é importante manter essa memória para que a gente nunca esqueça do que a gente já passou nessa Baixada Fluminense e continua passando. É, só lembrando, como o João falou aqui, tem episódios muito marcantes, né? Além das pichações das igrejas, ataques à igreja, a produção de materiais que eram iguais ao material da igreja, mas com dizeres totalmente contrários aos princípios cristãos, o princípio da própria igreja. Teve o sequestro em que ele foi deixado espancado, deixado pintado nu nas ruas. Depois teve a explosão do carro dele frente à CNBB, quando a sede da CNBB era no Rio de Janeiro. Depois, isso tudo é objeto que você acha com facilidade hoje na internet, em redes sociais. e teve o que eu acho uma das maiores afrontas a explosão da bomba da catedral. A explosão da bomba no sacrário da catedral de Santo Antônio. Eu acho que o que eu acho é a maior afronta. E uma coisa que o Jonei e Viana falaram, conforme a gente escutou, não tiveram coragem de assassiná-lo. Eles fizeram, queriam, na verdade, desnudá-lo, queriam desconstruir a imagem dele de líder, mesmo não se posicionando dessa forma. Ele falou uma coisa muito legal, que, como fala que está na gravação, que era o pastor que andava com as suas ovelhas. Ele era muito mais pelo que ele fazia do que pelo que ele falava. E o Dom Luciano, uma das atividades que algum caso promoveu, falou que ele aguentava porque ele era um homem de muita oração, que ele rezava muito. E o padre Agostinho, na gravação dos 10 anos da diocese, falou, né, um maior turbulência, uma serenidade. E, às vezes, eu penso em turbulência, e, cara, eu não sou, vamos falar, não sou de riscatórios, mas, assim, a gente tem que ter nossas referências, né? Eu falo, turbulência, não, vamos na serenidade, vamos na oração, porque... E o mais impressionante também é que ele não é um bispo vindo da Baixada. Sim. Ele vem de outro estado e ele assume a Baixada Fluminense como a Baixada dele também. sergipano, se considerou padre na Bahia, e depois veio, assumia como o bispo que, em 1966, com o bispo pegando, literalmente, na Baixada Fluminense. e ele assume, e isso que ele faz, ele assume a Baixada Fluminense como se fosse a Baixada dele, como se ele tivesse vivido aqui e assume a causa da Baixada como a causa vivida dele. E aí ele cria um movimento de justiça e paz, né? Que hoje combinamos com direitos humanos a diocese no Afro-Basul, no Pão de Lula e Poli. Eu acho, assim, é uma história fantástica, eu acho que a gente tinha que enfatizar mais. Eu acho que esse ano a gente tem a obrigação, além desse programa aqui, de a gente procurar, inclusive, os reconhecimentos públicos, para que uma figura como essa não passe despercebida. A gente tem que ter esses ícones, sabe? A gente não pode ser, como às vezes a gente chegava fora do Estado, ou gente de fora chegava aqui, achando, ah, a Baixada é um local que pior existe, né? Como o Juney falou, naquele momento, você achava que a Baixada pior existe, a gente é alto, valor humanístico, existindo em uma igreja, com um compromisso com os pobres muito forte. Então, eu acho muito bom o Pastor da Jesus estar envolvido nisso, e a gente quer deixar o espaço decorrer de todo esse ano para PJ, aqui na Rádio 94 FM, na Rádio Roquete Pinto, na Rádio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse nosso espaço, que é da Baixada Fluminense, para a hora que vocês quiserem trazer alguma agenda, algum debate, que a gente possa estar aqui, pelas ondas do rádio e guardando aí nas redes da internet, colocando-se à disposição de vocês. A gente agradece pelo espaço, muito obrigado Adriano, muito obrigado Rádio. Como achar, como ter contato com o pessoal da Pastoral da Juventude? A gente tem a nossa página, tem a rede log, e-mail, tem a página do Facebook, que normalmente é a mais acessada, que é só botar lá, Pastoral da Juventude, Diocese de Nova Iguaçu, e lá vai estar por dentro das nossas atividades, lá a gente publica os encontros de grupos jovens, os encontros de debates, que a gente promove dentro da Diocese, retiros, formações, e além das atividades do meio social também, que a nossa juventude está inserida. Então, lá na página pode estar por dentro de tudo. É isso daí, a gente conversou aqui com o Matheus e com o João Oscar, da Pastoral da Juventude da Diocese do Nova Iguaçu, e vamos escutar um pouquinho mais de música da galera da Baixada Fluminense. Obrigado, eu que agradeço. Coisas Boas da Baixada, pela 94FM. Uma produção com causa. Acesse comcausa.net barra. Coisas Boas da Baixada, tudo junto.